Fui em 2010, terminando 2010 para 2011. Na verdade eu fui para o Rio, estava jogando no Tigres, time do Rio de Janeiro, um time novo na época, tinha 6 anos de vida só, mas um time com CD, um time com bastante dinheiro, que os caras mexiam com o petróleo, tinha uma estrutura boa. Então quando eles fizeram o clube, eles se esperearam no São Paulo. E tinha dinheiro também para se esperear no São Paulo. Então os caras gastaram muita grana lá, e aí eu recebi o convite e fiquei 2 anos. E aí eu fui emprestado por Sul, por Juventus de Jaraguá do Sul, time da segunda divisão, subimos nessa época para a primeira, e eu retornei porque eu tinha contrato ainda. Retornei... Você foi tipo emprestado? Isso, aí eu retornei e eles não quiseram mais renovar. Prossegui o contrato, né? E eu queria muito ficar. Queria até... No Rio estava a assistir, né? Queria até ficar. E você com idade? Eu estava com 33, 34 anos. Dá para jogar ainda? Dá para jogar ainda. E aí quando eu voltei, eu voltei já desanimado, já chateado, porque eu queria ficar. Você achava que ia te falar, acho que é o fim, né? É, eu queria ficar. E na verdade, quando eu saí emprestado, nós fizemos um pré-contrato, que era para só renovar. E aí, confiando no diretor, na época, eu acabei não assinando o pré-contrato, porque ele deu a garantia que eu voltaria e ficaria por mais um ano. É pilandrinha, né? É, meio que agiu na trairagem. Sou doido de baixo, né? Então, é, já agiu na trairagem. Mas enfim, aí eu acabei não ficando. Quando eu vim, eu voltei para o time que eu iniciei, né? Comecei na minha carreira praticamente. Que foi? Foi o Flamengo de Guarulhos. Retornei. E aí, fiquei para a 2 na época do Paulista. Aí esse ano a gente caiu. Foi em 2010. E aí quando caiu, eu era um dos mais velhos da... Eu e mais os quatro atletas. Eram os mais velhos da equipe. Não, não que assim, a culpa de ter caído do descenso foi em cima da dos mais velhos. Não foi nem nada disso, mas... É, acabam entre linhas meio que olhando, né? Pô, você tinha que chamar a responsabilidade, sabe? É. E a gente vestia a camisa mesmo. Era um clube que eu, assim... Você gostou? Que eu gostava. Que eu gosto, na verdade. Eu cresci ali, né? Eu cresci ali, né? Então era meu refúgio. Eu voltava, tinha moral. Eu fui campeão duas vezes. Foi revelação da competição num desses. Sai, foi um time que me projetou. Então a gente tem um carinho muito especial pelo clube. E eu voltei, que aí eu encerrei. Aí eu me chateei e falei assim, não quero mais não. Mas se você quisesse ter continuado, daria? Daria não. Tchau.